Olha as capivaras ali ó, olha o tamanho delas ó. Olha o tamanho dela. Amém. Amém. Olha o filhotinho dela lá do lado. O filhote tá do lado, olha. O filhote. O filhote tá do lado. 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 Tá lotado. O filhote tá do lado. O filhote. O filhote tá do lado. O filhote. O filhote tá do lado. Tá vendo? Olha isso. O filhote. O filhote. O filhote tá do lado. O filhote tá do lado. O filhote tá do lado. O filhote. O filhote tá do lado. O filhote. O filhote. O filhote.